E nesse momento é um encontro em Limoeiro do Norte, aqui no Rio dos Paus, onde vamos mostrar mais uma reivindicação que foi atendida. Assim como várias passagens, vários rios, o Rio dos Paus também foi levado pela água, ou seja, a barreira foi rompida pela água e na semana passada nós recebemos aí essa demanda onde a população pedia que algo fosse feito. A demanda foi encaminhada até a Secretaria de Obras do município de Limoeiro do Norte, o qual aqui queremos já agradecer o secretário Valdolemos por ter atendido. E aqui a população volta a transitar nessa região tranquilamente. E hoje eu vim aqui para mostrar essa passagem em que a população, inclusive você vai acompanhar agora, motos que está vindo aí, que vai passar por aqui e a população volta a transitar livremente, volta a transitar tranquilamente. Queremos agradecer a população de Limoeiro pela credibilidade que vem dando a nossa TV com o Povo. Hoje nós estamos aqui fazendo essa matéria para as três imprensas. TV com o Povo, TV Regional do Vale, o qual quero agradecer o carinho do grande diretor Adalberto Saraiva e também para a página do nosso amigo Mazinho Maia da NET. Vou pedir que você siga aí essas três páginas, TV com o Povo, TV Regional do Vale e a página Mazinho Maia da NET. Quero mandar um abraço para o meu amigo Mazinho Maia. Portanto, vamos mostrar aqui... Vamos aproveitar e mostrar aqui o Rio dos Paus, né? Essa beleza onde nós podemos ver, depois de muito tempo, acumulando água. Pois é, uma semana atrás, né? A gente está recebendo aqui a informação de que uma semana atrás, minha gente, olha, a população passava de canoa, né? O Rio está recebendo muita água. Vou pedir para o nosso cinegrafista Adalberto Saraiva, mostra aqui, Adalberto, mostra aquele lado de lá, olha. Então, quando chove, né? Acumula muita água, inclusive as pessoas passavam de canoa. Vou pedir para o nosso cinegrafista. Mostra aqui a qualidade do serviço, né? Foi colocado aqui os bueiros, para que a população pudesse fazer aqui a sua passagem tranquilamente. Adalberto? Tem emenda, né? Então, mostrando a qualidade do serviço, você também pode observar aqui, olha, isso aqui. Olha, bem lá na frente a gente observa a água por todos os lados. E isso só vem a trazer benefícios para a população. Mostra aí, Adalberto, a água passando de um lado para o outro. Com certeza, uma riqueza para a população de Limoeiro do Norte, uma riqueza para a população que transita por aqui. Então, mais uma vez, reforçando, nós temos um jornalismo com transparência. Reclamamos e elogiamos quando precisa. Então, viemos aqui mostrar, primeiro, que foi atendido com rapidez. Parabenizar mais uma vez o secretário Valdo Lemos, Secretaria de Obras de Limoeiro do Norte. E mostrar a qualidade do serviço. Mostrar aqui que a população foi atendida. Quero aqui agradecer mais uma vez a você que nos acompanha. Portanto, hoje, eu estou aqui agora, repórter de três imprensas. TV Com Povo, Rádio Regional do Vale e Mazinho Maia da NET. Eroni Santos, para a TV Com Povo.